Paraná Em Ponta Grossa me bateu a emoção Por vila velha coisa do meu coração Em Maringá por entre o verde eu garrei a imaginar Como é lindo esse meu Paraná Como é lindo esse meu Paraná Simbrando as águas do meu rio Paraná Do Ibaí, do Tibagi, do Panemá Do Iguaçu nas cataratas eu garrei a imaginar Como é lindo esse meu Paraná Como é lindo esse meu Paraná Em Cascavel voando sobre as plantações Tapete verde poluindo as estações Lá em Londrina namorando liga pó Com fé vermelho jamais se sente tão só Subindo a serra vindo de Paranaguá No mar um dia as nuvens eu pude tocar Em Curitiba entre as flores eu garrei a imaginar Como é lindo esse meu Paraná Como é lindo esse meu Paraná Em Ponta Grossa me bateu a emoção Por vila velha coisa do meu coração Em Maringá por entre o verde eu garrei a imaginar Como é lindo esse meu Paraná Como é lindo esse meu Paraná Simbrando as águas do meu Rio Paraná Do Ibaí, do Tibagi, do Panemá No Iguaçu nas cataratas eu garrei a imaginar Como é lindo esse meu Paraná Como é lindo esse meu Paraná Em Cascavel voando sobre as plantações Tapete verde poluindo as estações Lá em Londrina namorando liga pó Com fé vermelho jamais se sente tão só Volto pra casa nas asas da Juriti E vou pousar em Paraná Em창ular 2 9 9 10 12 26